Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá amigo e amiga ouvinte, olá amigo e amiga seguidora, nas nossas redes sociais, seguidores das nossas redes sociais, estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é um programa gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões, qualquer informação através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633 ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.br e nós ficamos aguardando então o seu contato. Nós temos também uma reprise aos sábados às 23 horas, ou seja, 11 horas da noite e no site da Rádio Rio de Janeiro você vai encontrar os quatro últimos programas gravados e no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, na playlist, você vai encontrar todos os nossos programas disponíveis. Você pode ouvi-lo de acordo com a sua disponibilidade, com a sua necessidade, então tem bastante horário disponível e todo esse material então fica para que vocês possam consultar e qualquer dúvida entre em contato conosco. Nós hoje vamos estudar a mensagem Saber Como Convém. Ela é a lição número 44 do livro Vinha de Luz e nós vamos ouvir agora na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira. Saber Como Convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. E por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, como se presumem de posse da humildade para tinalizarem os outros que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, ouvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos principalmente são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então nós vimos o comentário de Emmanuel e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 2, Paulo nos alerta. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, nessa carta aos Coríntios, nesse capítulo 8, o Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma série de comentários muito interessantes, alguns muito pertinentes à época, mas que nós podemos trazer para nós com as atualizações adequadas. Então, nesse capítulo 8, ele trata de regras, regras gerais que naquela época os hebreus tinham. Então, com relação aos alimentos, podemos comer qualquer alimento? Aquela famosa, o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, que é o que vem do coração. Então, Paulo faz os comentários em cima dessas práticas dos hebreus na época, em que eles tinham regras muito claras para tudo, isso pode, isso não pode. E quando alguém contrariava uma regra dessa, ficava aquele escândalo, as pessoas todas ficavam indignadas, como é que pode, o fulano, um representante da comunidade, um dirigente, ainda comete erros, ou seja, queriam perfeição, mas estavam muito preocupados com a forma e não com o conteúdo. E isso ainda acontece hoje, né? E o que se observa é que a sabedoria de nada vale se a gente coloca ela como instrumento de tropeço na vida de um irmão. Então, se eu sei alguma coisa e uso esse meu conhecimento para atrapalhar a vida de alguém, eu não estou agindo por amor. E o amor é que deve falar mais alto, em todas as situações, em qualquer momento. E Paulo, nessa advertência aos coríntios, ele também acaba validando para alguns teólogos atuais, nós dirigentes de todas as religiões, porque nós temos conhecimento e sabedoria normalmente superior na palavra de Deus, né? Agora, nós sabemos da palavra de Deus, mas ainda assim, uma boa parte de todos nós, né? Dirigentes principalmente, desprezamos os nossos irmãos, como o Paulo nos lembra, né? Por quem Cristo morreu. Então, se Cristo aceitou o seu sacrifício para nos dar o exemplo, para mostrar que somos todos irmãos, certos ou errados, né? Agindo para o bem ou para o mal, somos irmãos. E irmão tem que ajudar irmão, né? Humano tem que ajudar humano. Então, com essa visão é que Paulo escreve a sua carta aos coríntios. E ele começa exatamente falando dos alimentos oferecidos aos ídolos, né? Então, ele diz que vai tratar desse alimento. E, na verdade, como se diz, palavras de Paulo, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. Muito comum. Qualquer lugar, inclusive na Casa Espírita, é comum. Ah, vamos ter aqui a palestra hoje do doutor fulano de tal. Ah, hoje a palestra é do mestre fulano de tal. Não precisa, gente. Não precisa. A palestra hoje do nosso irmão fulano de tal. Não é? Eu chegar numa casa, não precisa dizer, ah, o presidente da rádio. Não, não é o presidente, é o Roberto Vitorino, que está chegando lá para fazer um estudo, para fazer uma visita, para fazer uma confraternização. Os títulos não têm valor nenhum. Então, o fato da gente ter conhecimento acaba nos enchendo de orgulho. E o orgulho nós sabemos que é um dos piores escolhos, né? E que nós precisamos controlá-lo. E Paulo ainda diz, mas o amor nos faz progredir na fé. Então, na medida em que a gente começa a entender isso, o amor nos faz progredir na fé. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, esse conhecimento me foi permitido por Deus para que eu o adquirisse. E isso reforça a minha fé, porque quanto mais eu aprendo, mais eu vejo a grandiosidade de Deus. É impressionante. Quando a gente está estudando qualquer coisa, por exemplo, quando a gente foi alfabetizado, as primeiras palavras, quando a gente começa a ler os letreiros nas ruas, né? É muito comum num ônibus, no transporte coletivo, a gente vê as crianças, né? É um mundo que se abre na frente. Então, da mesma forma, qualquer conhecimento que a gente adquire, ele reforça a nossa fé, porque mostra que está tudo encadeado. Não tem nada perdido. Até mesmo aquilo que parece ser um malfeito, lá na frente a gente vai perceber que tem um ensinamento para aquelas pessoas que participaram daquela situação, daquela experiência. E Paulo complementa, a pessoa que pensa que sabe alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa. E aqui nos faz reportar o velho filósofo Sócrates, né? Ele dizia, só sei que nada sei. Então, realmente, quando a gente acha que sabe muito, o Sócrates fazia isso com as pessoas, né? Ele não dizia para você, você não sabe nada e tal. Por quê? Porque ele respeitava a pessoa. Então, ele começava a fazer pequenas perguntas para a pessoa, para ver se a pessoa sabia mesmo, e ao mesmo tempo, para ajudar a pessoa a tirar as conclusões adequadas. Porque muitas vezes a gente sabe um pouquinho, e a gente já acha que sabe muito. Aí a gente encontra outro que sabe um pouquinho mais, e a gente aprende com ele, e assim por diante. Então, aquele que sabe alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa. Por quê? A humildade, quanto mais se aprende, mais humilde a gente vai ficando. Já imaginou se Jesus chegasse para nós com orgulho, dizer tudo o que ele sabia? Nós não íamos nem entender. Tanto é que ele não pôde falar tudo o que ele queria, ou o que ele deveria, né? Então, ele nos passou apenas aquilo que a gente poderia entender. Eu não posso falar de assuntos de nível universitário, de segundo grau, ensino médico, para uma criança que está recém alfabetizada. Ela não vai entender. Então, há necessidade de um crescimento de conhecimento, para que a gente possa entender todas as coisas. Mas aí o Paulo complementa, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o amor a Deus é fundamental, porque Deus conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ele mora dentro do nosso coração, e capta tudo. E a gente sabe disso. Então, é um alerta para que a gente treine um pouquinho de humildade, para que a gente treine um pouquinho da fraternidade. E aí Paulo ainda complementa. Quando comer alimento que tenha sido oferecido aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe, e sabemos que existe somente um Deus. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. Então, todo o entendimento, o entendimento lá da antiguidade, de diversos deuses, tudo era Deus, Deus disso, Deus daquilo. Os pagãos, ele não tinha essa noção do Deus único, só os hebreus tinham. E precisava ser propagado isso para todos. Então, só existe um Deus, que é Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. Paulo deixa bastante enfático para os nossos irmãos de Coríntios, né? E ele ainda fala o seguinte, E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Isso também é uma realidade, né? Nós sabemos que Jesus é o construtor e é o governador da terra. Ele se uniu com espíritos puros, né? Amando de Deus, e construíram toda a nossa galáxia, todo o nosso orbe terrestre. E ele nos governa, né? E é o nosso modelo e guia. E realmente, como Paulo diz, nem todos conhecem essa verdade. Então, a ignorância ainda está na terra. E essa ignorância não é aquela da grosseria, que a gente costuma usar. Não, é a ignorância do não saber. Então, tem muitas pessoas que acham que são donas da verdade. E a verdade deles é tão pequenininha ainda, diante da verdade, com letra maiúscula, que Jesus veio nos ensinar, que realmente as pessoas precisam parar para pensar. Então, um pouquinho de humildade é sempre bom. Nenhum de nós sabe o suficiente. Cada um de nós tem muita coisa para aprender ainda. E Paulo ainda faz outras considerações aqui sobre essa questão dos ídolos. E aí, no versículo 9, ele diz assim, Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, entre aspas, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Então, aqui é uma advertência, porque nós, muitas vezes, podemos ser maus exemplos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Se eu tenho um conhecimento, e o outro irmão vê que eu tenho esse conhecimento, se eu estou agindo de uma tal maneira, eu estou sinalizando para ele que essa maneira está correta, e ele vai me seguir. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações. E Paulo já vinha advertindo, porque ele diz assim, Este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Então, isso quer dizer o seguinte, nós somos responsáveis. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Então, aqui também nós não precisamos levar o pé da letra, essa comida é aquela carne que era proibida, que não deveria comer, até porque na época não havia frigorífico, não havia maneira de conservar, a carne apodescia. Então, tinham que evitar a carne, principalmente a carne de porco, que era mais contaminada. Então, o problema não é a carne que se come, o problema é o pecado que a gente realiza, ou seja, toda vez que a gente contraria uma lei divina. Então, se a gente vê um irmão que tem conhecimento e age para o mal, isso não nos dá o direito de copiar ele, mas ele passa a ser responsável por aqueles que o estão seguindo. Então, a nossa responsabilidade sempre é muito grande. As nossas ações, as nossas práticas, os nossos exemplos são de nossa responsabilidade. Porque há necessidade do escândalo, mas há e daquele que provoca o escândalo, já nos adverte. Jesus, né? E nós sabemos que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é muito comum a gente falar, 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 mas na hora de realizar, a gente realiza o contrário. Então, quem está nos observando, e podemos dizer aí principalmente os menores, né? Nossos filhos, aquelas pessoas que estão na nossa área de influência, eles estão nos observando. E a gente tem que ter esse cuidado. Voltando, então, no texto de Emmanuel, o que nós vamos ver? Ele nos fala que a civilização sempre cuida saber excessivamente. Então, o homem civilizado está sempre buscando novos conhecimentos. A ciência está aí numa progressão fantástica, né? E aí ele diz, mas em tempo algum soube como convém saber. Ou seja, nós temos o conhecimento, mas não o submetemos ao crivo do bem e do mal. Quer dizer, a avaliação moral daquilo que nós estamos conhecendo. E aí ele diz, o Emmanuel, né? É por isso que ainda agora o avião bombardeia. O Emmanuel escreveu isso aqui há mais de 60 anos. E aí a gente está vendo, né? O avião, que é um transporte fantástico, em curtas distâncias, ele bombardeia. O rádio, que estamos aqui numa rádio, né? Transmite a mentira e a morte. Quantas vezes? E nós aqui da Rádio Rio de Janeiro temos uma responsabilidade muito grande. É comum ouvintes nos dizerem, eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro. Para muita gente, isto vira verdade. Olha a nossa responsabilidade aqui quando a gente vai para o microfone da nossa rádio, na nossa casa espírita, em qualquer local onde a gente vai usar da palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E ele ainda diz, e o combustível alimenta a maquinária de agressão. Quantas coisas boas que podiam ser feitas, mas o combustível ainda serve para alimentar o mal. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Então não adianta eu adquirir conhecimentos, se eu não coloco, mais uma vez lembrando, sobre o crivo do bem e do mal. Este meu conhecimento, eu vou aplicar ele para o bem? Ótimo. Eu vou aplicar ele para o mal? Cuidado. tenta refazer, vamos repensar, vamos estudar, vamos avaliar, porque se a gente usar o nosso conhecimento para o mal, para servir de modelo errado para outras pessoas, a nossa responsabilidade é muito grande. E em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito, na tarefa que nos foi cometida. Então se a gente tem que tomar cuidado nessa esfera individual, principalmente na atividade evangélica. Qual é o exemplo que eu estou dando de fraternidade verdadeira? Será que eu só estou usando da boca para fora? E o Emmanuel nos lembra, aprendizes do evangelho, existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos. Eu já sei, e agora eu vou fazer proselitismo, eu vou ficar doutrinando, tentando convencer o outro que eu estou com a razão, só eu que sei. Isso é um perigo, é um perigo. Temos vários exemplos na humanidade de pessoas que fizeram isso e conduziram muitas pessoas para o erro. Esses ainda, Emmanuel nos diz, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros. Então, na minha avaliação, eu sou humilde, mas na verdade eu tiranizo, quer dizer, eu imponho a minha vontade aos outros. Isso também está errado, porque eu conheço. Então, eu deveria ser o primeiro a zelar por aquele que não conhece. Emmanuel ainda nos diz, que se declaram pacientes irritando a quem os ouve. Então, não adianta eu dizer que eu sou paciente. Se eu estou irritando todo mundo na minha volta, não adianta. Emmanuel ainda diz, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia. Então, se eu sou um crente, e eu tenho um outro irmão que também é crente, de outra religião, de uma outra visão, mas que também crê. Eu não posso confundir a fé dele. Eu tenho que respeitar a fé dele e ajudá-lo naquilo que eu sei e posso ajudá-lo. Mas eu não posso impor. Eu não posso obrigá-lo a nada. Constrangê-lo a aceitar aquilo que eu já compreendi. Cada um tem o seu momento. Ele vai entender na hora certa. E nós sabemos que todos nós temos parte da verdade. Nenhum de nós tem a verdade plena. Aí, mais à frente, o Emmanuel ainda vai dizer, esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. São os pseudo-sábios, que está muito bem comentado aí nos nossos evangelhos. Os que conhecem espiritualmente as situações, ajudam sem ofender. Melhoram sem ferir. Esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra. Localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz. E distribuem com todos os dons do Cristo. É o BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. Emano concluindo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria. E ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Vão iluminar cada vez mais. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Quer dizer, tudo passa. Nós vamos suportando e vamos vencendo. Esses sabem porque sabem. E utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, nós sabemos por que sabemos. E é por quê? Porque nós temos que multiplicar, compartilhar todo o nosso conhecimento. Eu, particularmente, como professor, eu aprendi há muito tempo que o professor se ilumina quando o seu aluno o supera. Vocês não têm ideia da alegria que é a gente ver um ex-aluno nosso que passa à nossa frente no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua aplicação para o bem. Então, esse é o nosso objetivo. Jesus está muito feliz também na medida que a gente vai caminhando e vai se aproximando dele. Meus irmãos, o nosso tempo está chegando bem no final. Então, eu só diria, vamos meditar naquilo que a gente sabe. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel. Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música